Longe dos pensamentos maus que te persegue Seu maior inimigo é sua mente, então segue Psicologicamente preparado em partes A razão fala mais alto e o coração que bate Sempre aumentando nossa voz que não se cala Sou mestre de cerimônia e escrevo o que se passa Nessa caminhada apagando vários sufocos Acredito em Deus e sei que ainda venço o jogo Falsos ideais que não me atingem, não me afetam Sou maloqueiro, meu problema é o que interessa É ver o sorriso mais lindo da minha rainha Lembro plenamente que a senhora me dizia Acredito em ti, sua estrela brilha Vou orar, pedir pra Deus pra que nunca desista Na fé não na sorte, nossa estrela um dia vai brilhar Porque eu tenho muita fé em Deus, Senhor é meu pastor E nada me faltará, pode pá Na fé não na sorte, nossa estrela um dia vai brilhar Porque eu tenho muita fé em Deus, Senhor é meu pastor E nada me faltará, pode pá Sonhos passados e realizados Eu não tenho a vida inteira Sigo na minha jornada, pois sei que a caminhada é estreita Pra aqueles que me criticam, só vou retombando, escrevo até letra Morro de espírito, aqueles que invejam, aqueles que a gente almeja Sou um negociador, lutando com outro sistema Esse é meu lema, levanta a cabeça e enfrenta os problemas Na fé não na sorte, nossa estrela um dia vai brilhar Porque eu tenho muita fé em Deus, Senhor é meu pastor E nada me faltará, pode pá Na fé não na sorte, nossa estrela um dia vai brilhar Porque eu tenho muita fé em Deus, Senhor é meu pastor E nada me faltará, pode pá Anderson Sabe é foda, esse mano é monstrão ZicaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?